Acompanhou o campeonato espanhol aqui na tela da ESPN, o Barcelona fora de casa ganhou do time do Zaragoza e um show de Lionel Messi. Aí a falha do Diogo, o Pedro recebe pelo lado esquerdo, levanta e o primeiro gol do Messi aos 5 minutos abrindo o placar para o time do Barça, Júlio Gomes. O homem do jogo, 25 gols nessa temporada, já abriu a partida fazendo esse gol aí. A falha do Diogo, o gol de cabeça do Messi, o Messi que era dúvida até minutos antes da partida, porque teve uma inflamação dental e era dúvida para o jogo. Olha esse golaço. Quando o Zaragoza crescia na partida, ameaçava chegar o gol de empate, o Messi fez esse gol absurdo. Gol à lá, Messi, um gol de um gênero de futebol do melhor jogador do mundo hoje. Ele rouba a bola do Ander, olha aí, foge da falta, sai do Jarosic, leva para dentro da área, o Contini vem em cima dele, ele entorta completamente o zagueiro italiano, bate, não deu para o Roberto fazer a defesa e todos foram abraçar o Lionel Messi. Tinha mais, hein? Olha aí. Tinha mais. Logo depois do Ibrahimovic perder um dos seus trocentos gols feitos na partida, o Messi recebe a bola do Iniesta e faz o terceiro. E aí começa a reação do Saragossa com o Colunga. Com o Colunga que tinha acabado de entrar e entrou bem na partida. Lançamento do Contini aos 40 minutos do segundo tempo. O Colunga fazendo para o time do Saragossa nesse momento 3 a 1. Duas desatenções da zaga do Barcelona, dois lançamentos lá do campo de defesa, ambos feitos pelo Contini e o Colunga, jogador rápido, esperto. Não foi aquele sono que foi o Ares Mendes durante a partida. O Colunga entrou bem na partida e fez dois gols. Dois passos do Contini, aí o Contini cobrou rápido essa falta. É o que não deu nem para a gente ver direito. E o Colunga botava fogo no jogo. Nos últimos minutos, nos acréscimos, o Saragossa teria a oportunidade de empatar. Mas no lance seguinte, o Messi fez chover de novo, entortou a coluna do nosso Contini de novo. É o chapéu do Conso. E agora ele torta o Contini. Vai para lá, vai para lá, vai para cá. E o Contini acaba fazendo o pênalti. O Messi gentilmente deixa o Ibrahimovic cobrar para fazer o 4 a 2. Mas não foi Fominha. Cartão amarelo para o italiano, zagueiro do time do Saragossa. E aí Ibrahimovic. Bateu forte, bola para um lado, goleiro para o outro. Décimo terceiro gol dele no campeonato espanhol. Zlatan Ibrahimovic, 4 a 2.